Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Scythes e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Carros 3. Veja só se nós não voltamos aqui com essa série depois de algum tempo sem gravá-la. Pessoal, a gente vai retomar o jogo exatamente do ponto onde a gente parou, aqui no desafio da melhor volta, tentando ganhar 3 estrelas em todos os eventos, beleza? Bom, nós estamos na era do Tick Hicks e vamos tentar aqui na pista de corrida do aeroporto. 5 voltas, eu sei relâmpago, eu gostei, mas agora é a era do Tick. Vamos nessa então galera aqui com o Tick Hicks, tentar ganhar 3 estrelas aqui na pista de corrida do aeroporto, que na verdade é uma pista clássica do jogo Carros 2, trazida aqui para Carros 3, mas eu explico melhor isso para vocês depois do Daryl. Não é sempre que se vê um evento em uma pista de aeroporto ativa, mas é exatamente o que faz desse um evento tão empolgante. Essa não é uma corrida comum, não, esse é um desafio de melhor volta, uma corrida contra o tempo. O objetivo aqui é estabelecer um novo recorde para esta pista. Aqui vemos um especialista em manobras determinado como sempre. Beleza então galera, vamos partir para cima aqui na era do Tick Hicks. 3, 2, 1, partiu! O carro de número 86, corredor da Copa Pistão. O famoso, amado por muitos, odiado por tantos, Tick Hicks vindo aqui na pista de corrida do aeroporto, tentando ganhar 3 estrelas no seu evento de desafio da melhor volta. Galera, é o seguinte, por que eu estou correndo com o Tick Hicks e tenho falado sobre a era do Tick Hicks? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não está sabendo. No último episódio a gente correu com o Tick Hicks e é assim, todo carro que entra na pista e consegue as 3 estrelas, a gente vai lá e repete a corrida com ele, quase que eu não consegui, e repete a corrida com ele, e aí a gente vai correndo até o dia que ele não consiga ganhar as 3 estrelas, beleza? Então o mate teve um reinado aí há algum tempo, outros carros tiveram reinados também por algum tempo, e aí o Tick Hicks na última corrida foi lá, conseguiu estabelecer as suas 3 estrelas e está de volta aqui neste episódio tentando manter a sua hegemonia. O tempo a ser conquistado aqui é 1 minuto e 18 segundos. Este é o tempo a ser conquistado, 1 minuto e 18 segundos. Menos do que isso, top de linha, porque a gente consegue as 3 estrelas. Mas mais do que isso, horrível de linha, porque aí a gente vai sair daqui sem as nossas 3 estrelas, beleza? O Tick Hicks não tem feito aqui pelo menos uma primeira volta muito confiável. Vamos ver se a gente consegue até o final... Opa, quase que eu não consegui. Gente, o que está acontecendo comigo? Eu quase não consegui pular aquele muro. Completamos a primeira volta com 1-20-21. Na verdade não tinha tempo algum... Na verdade não tinha tempo algum para ser estabelecido, Então o Tick Hicks veio aqui na primeira volta, 1-20-21. E esse tempo de 1-20, 1 segundo, 20... É... 1 minuto, 20 segundos e 21 milésimos não é suficiente para ganhar as 3 estrelas. A gente garantiu aqui as 2 estrelas. Ai, droga! Ah, tá, entendi. Caramba, eu tenho que usar o turbo ali. Eu tenho que usar o turbo para conseguir pular com mais altura. Mas beleza, então. 1-20-21 a gente conseguiu garantir as 2 estrelas, Mas não é suficiente para o Tick manter a sua hegemonia, o seu reinado. Para isso, 1-18 é o tempo a ser batido. Vamos ver se nessa segunda volta a gente consegue... Acho que não, né? Porque na verdade já se atrapalhou lá atrás. Eu vou ficar só juntando o turbo aqui agora Para a gente poder na terceira volta... Essa aqui eu já desperdicei. Na terceira volta, tentar ganhar aí as 3 estrelas. Galera, eu sei que muitos de vocês não gostam muito do Tick, Porque o Tick, ele é meio que um vilão lá de carro zoom. Mas ele é um vilão meio estranho, né? Ele é um vilão, mas não é vilão. Ele é apenas um rival do Relâmpago McQueen. Ele quer porque quer, de todas as maneiras, ser melhor do que o Relâmpago. E aí, galera, ele fica usando de artifícios e recursos Não tão bons, não tão confiáveis Para poder ser o melhor. Mas vamos lá, galera. Pelo menos aqui nós estamos controlando o Tick. Perdemos a segunda volta, vamos abrir a terceira. Agora, agora sim. Vamos lá, Tick, vamos lá. Mostra que você tem valor. Mostra que você é mais do que um 20-21. Nós estamos todos torcendo por você. Ou não, né? Não sei. Eu sei que tem uma galera que está torcendo. Eu sei que tem uma galera que está torcendo Para não conseguir e acabar logo o reinado do Tick Hicks. Mas vamos ver como é que vai ser Essa volta aqui que é determinante. Agora eu vou tentar pegar o atalho aqui. Usando o tubo bonito. Aí sim, Tick. Aí sim, galera. Eu sei se talvez vocês não estão torcendo pelo Tick Mas estão torcendo pelo menos por mim, né? Para poder ganhar as três estrelas por aqui. Vamos nessa. Carros 3 é fantástico, né, galera? O gráfico muito bonito. É um jogo bem antigo já. Mas ainda rende algumas boas horas de diversão aqui para a gente. Ó, o Tero acabou de falar que nós estamos no ritmo Para estabelecer um novo recorde, hein? Vamos ver se isso vai se concretizar. É a terceira volta do total de cinco. Se não cometer nenhuma besteira, nenhuma bobagem por aqui Vai conseguir. Vamos nessa, vamos nessa. Pelo menos melhorar, acho que a gente vai melhorar. Eu estou 0. Agora 1.3 à frente do carro fantasma que sou eu mesmo. Vamos nessa aqui com calma, com calma, Tick. Com calma. Vai lá, vai bonito, vai bonito, Tick. E... Não! Não! Não, Tick Ricks! O que você fez? Eu não acredito que aconteceu aquilo ali, galera. Foi horrível a aterrissagem do Tick. Ah, eu ia fazer um tempo bom, mas aí eu melhorei. Melhorei um pouquinho. Eu saí de um 20 e 21, fui para um 24. Não é um 24, não. 1 minuto, 20 segundos e 4 milésimos. Ah, que droga! A aterrissagem foi muito estranha. Eu não sei o que aconteceu ali, galera. Que loucura! Vamos ver se é aqui... Ah, perdi aqui. Perdi a passada. Ah, não. Já desconcentrei. Já desconcentrei. Tem gente que está torcendo contra o Tick Ricks. Está se dando bem aí, hein? Está se dando bem. Você que está na torcida contra o número 86 aqui. Você está se dando bem, hein? A sua torcida contra está sendo mais forte do que a torcida a favor. Ô, Otero, também não precisa ficar falando isso, né? Ainda tem muito o que conversar. Caramba, gente. Ó, eu vou perder a quarta volta. Não vai dar droga. Agora eu já desconcentrei total. Agora já fui, já desconcentrei, já era. Estamos aqui nessa pista de corrida do aeroporto. É uma corrida, parece que é no Japão ou Tóquio, não sei. É muito estranho. Mas é complicado. Ah, não. Estou muito chateado, gente. Estou chateado porque... Aí, ó. Se eu não tivesse feito aquela bobagem... É difícil de ser superado agora. Ó, perdi. Ah, não. Me atrapalhei todo. Estou batendo no muro. A última volta é tudo ou nada agora, galera. Última volta é tudo ou nada. Tiki Hicks contra Tiki Hicks. Eu sei, Daryl. Eu sei que é difícil de ser superado. Mas a gente não desiste. Nós vamos até o final aqui com o Tiki Hicks tentando a todo custo ganhar as suas três estrelas. Vamos nessa. Por enquanto eu não estou conseguindo. Estou atrás do carro fantasma que fez o tempo de um minuto, vinte segundos e quatro milésimos. Agora eu estou na frente. Vamos com calma, vamos com calma. Usa o tubo. Vai bonito. Eu acho que agora vai rolar, hein, galera. Acho que agora vai rolar. Não vou cometer nenhuma besteira. Concentração total. Também não vou ficar fazendo manobra muito arriscada. Vou fazer o drift por aqui. É a era do Tiki Hicks, galera. A era do Tiki Hicks. Contudo, eu estou 1.1 à frente do carro fantasma. Aumentando meu tubo. Pegando o máximo que eu possa aqui. Ai, galera. Eu estou muito nervoso. Eu estou muito tenso aqui. Eu não posso cometer nenhum erro. É um vinte segundos e quatro milésimos. É o tempo a ser batido. Eu preciso de um dezoito. Um dezoito cravado. Estou quase conseguindo, hein, galera. Tem o tubo a usar. Tem o tubo a usar. O carro fantasma está colado com o Tiki Hicks. É agora. É agora. Não pode cometer besteira. Ai, ai. Bati um pouquinho aqui. Bati um pouquinho aqui. Calma, calma. Boa, boa tensagem. Vai, Tiki. Vai com calma. Uma boa performance até agora. Pula, Tiki. Pula, pula. Pula, seu burro. Seu burro. Acredito. Acabou. O Tiki Hicks é muito ruim. Tudo chegou ao fim. Droga. Eu sou tão bom. Você é péssimo, Tiki. Péssimo. Sou o Tiki Hicks e bem-vindo de volta ao Alfinetadas do Tiki. Você me viu ganhando a corrida hoje. Se você piscou, pode ter perdido. Porque, uuuh, eu estava voando. Agora, para a Natália, a certeza. O que mais pode nos dizer sobre os resultados? Bom, Tiki. Mais uma corrida chegou ao fim exatamente como eu previ. Mas com essa pista, nessas condições, eu não teria previsto de outra forma. Bem, então chegamos ao fim com sua personalidade de TV mais ou menos popular. Tiki Hicks, boa noite. Péssima noite para você. Péssima noite. Ah, gente, estou com muita raiva. Muita raiva. Porque eu ia estabelecer um tempo com o Tiki Hicks, mas não fiz de propósito, de verdade. Eu tentei, galera. Eu queria ganhar as três estrelas aqui. Eu quero ganhar três estrelas em todos os eventos. Mas o Tiki Hicks não ajuda. Eu apertei o botão e o troço não foi. Ah, não. Bom, pessoal, é o seguinte. Espero que vocês... Vamos respirar com calma, calma. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de Carros 3. A gente demorou um tempinho para gravar aí, né? Voltamos. Mas se você gostou, deixa o seu like. Compartilhe muito esse vídeo com seus amigos. Se não é inscrito, se inscreve em nosso canal. A gente vai se ver em breve no nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos. E eu fui. Até a próxima, pessoal.